Que brincadeira legal! Vamos olhar os objetos, fazer a comparação de tamanho. Vamos observar as posições de cada um. Tenho certeza que você vai acertar! Vamos treinar! Observe as duas bolas. Nós temos aí, primeiro, bola menor e depois, bola maior. Observe a diferença das duas bolas. Uma é menor e a outra é maior. Então nós temos aí uma comparação de tamanho. Agora observe os dois ursos. Os dois possuem o mesmo tamanho. Tamanhos iguais. Agora observe esse lindo bolo enfeitado com laço. O bolo está atrás do laço e o laço está na frente do bolo. Agora observe esse delicioso sanduíche. O recheio dele está entre as duas partes do pão. Então o recheio está entre o pão. Agora vamos observar esse delicioso café. Dentro da xícara está o café. E fora da xícara nós temos acompanhamento aí deste biscoito. Então nós vimos o que está dentro e o que está fora da xícara. Agora vamos brincar. Esses dois laços têm o mesmo tamanho ou tamanho diferente? Se você falou o mesmo tamanho, você acertou! Agora observe o carro e o avião. Qual é o maior? O avião ou o carro? Se você respondeu o avião, você acertou! Observe e responda. Qual é o menor objeto? O chapéu ou o presente? Se você respondeu o chapéu, você acertou! Quem está na frente? A melancia ou o abacaxi? Se você respondeu melancia, você acertou! Olha que beleza de Flamingo! Ele está perto ou ele está longe dos balões? Se você respondeu longe, você acertou! Agora me responda se o cogumelo está entre os cactos. Se você respondeu que ele está entre os cactos, você acertou! A tesoura está fora ou dentro da caixa? Se você respondeu fora, você acertou! Agora observe o que está em cima da cadeira e o que está embaixo da cadeira. Se você falou que o que está em cima da cadeira é o gatinho e o que está embaixo da cadeira é o pato, você acertou! Observe esse lindo cãozinho! Você vai me dizer se ele está na frente da TV ou se ele está atrás da TV. Se você respondeu que ele está na frente da TV, acertou! Observe novamente o Flamingo. Ele está na frente das flores ou atrás das flores? Se você respondeu atrás das flores, você acertou! Observe esse suco e o abacaxi. Um está ao lado do outro? Se você respondeu sim, você acertou! Agora deixe o seu like e se inscreva no canal que depois voltaremos para brincar mais! Tchau! 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 Obrigado.